1º de Agosto e Petro de Luanda jogam na TV Bela, o Turmuno Fora de Época no estádio 11 de Novembro. Acompanhe na TV Belas e na Rádio 5 o Derbe 1º de Agosto e Petro de Luanda. E acompanhe também o Derbe do Leste, Sagrada Esperança e 11 Bravos do Maquis. O Turmuno Fora de Época joga-se na TV Belas. Fique ligado ao nosso canal do Youtube e na nossa página oficial. Uma organização Macro Sport Angola. Patrocínio Banco Bic. Televisão Oficial TV Bela.